Olá amigos da música, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e nesse vídeo eu vou analisar Angelina Joder cantando uma canção em espanhol Já estou muito curioso para ver como vai estar esse resultado, mas vindo de Angelina Joder com certeza será algo de muita qualidade Nesse vídeo eu vou fazer uma análise técnica sobre o comportamento vocal, portanto sempre que eu jogar necessário vou fazer minhas observações técnicas A mensagem foi passada e vamos para o mais importante, vamos analisar Angelina Joder – Diga – Eu contarei a razão Que é a valer a minha Amo minha Amo minha, por favor, tu não te vas Eu contarei a razão Eu contarei a razão É incrível como Angelina Jordan tem Uma facilidade muito grande de estar projetando O uso desse melisma E ela consegue inserir um melisma Bem diferente Porque existem várias maneiras De se projetar o melisma E a forma, dependendo do local Onde for naturalmente o cantor Esse melisma vai ser projetado De uma maneira diferente E aqui ela consegue fazer Esse tipo de melisma muito característico Para cantores que cantam em espanhol Cantores latinos E ela consegue executar de uma maneira perfeita Inclusive chama muita atenção O fato de ela estar cantando essa canção E muitas vezes não demonstrar Estar lendo a letra da canção O que torna o desafio para ela muito maior Uma vez que o idioma original dela Não é o espanhol Não gostaria Não gostaria Uh! Uma performance incrível, Angelina Jordan é uma grande cantora, ela tem uma facilidade incrível para se conectar com a canção que ela está interpretando, porque ela consegue, de qualquer maneira, passar muita emoção, foi muito interessante ver ela cantar em espanhol, uma vez que não é um idioma nativo dela, isso torna o desafio maior, mas impressionante como ela conseguiu se adaptar muito bem nesse idioma, e foi incrível, ela tem uma forma de estar interpretando e transmitir emoção de uma maneira única, mas essa é a análise e reação técnica desse vídeo, se você quiser mais análises e reações técnicas, deixe mais sugestões nos comentários, eu fico por aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e a gente se vê na próxima análise, então, tchau!